Sou eu, Tiringa e a Carreta Furacão do Sampi Eu queria fazer uma piada engraçada, mas eu não sei fazer Oi, tudo bom, cara? Hoje não tem Fala pessoal do YouTube, porque hoje Eu tô sentindo que eu tô profissional, sabe? Mentira, é porque eu olhei aqui o parkour Eu acho que é fácil Eu olhei, gente Eu só fiz olhar, cara, tipo, um minutinho O cara tá dançando aqui Me ajuda, cara, a galera já quer Começar com a do Satânica, né? Só que aqui não é satânica Isso aqui é elegante, eu acho Nunca saberemos também Vamos lá, cara, fazemos o parkour elegante Que o comando é esse aqui, eu sempre tenho que falar No vídeo, e é isso aí Né? Então vamos lá, cara, fazer isso aqui Eu tô bem empolgada hoje, nunca saberemos o porquê Não vou contar Vamos lá, cara Eu tô meia, né? Meia Shakira hoje Então a gente vai com essas piadas sem graça E feliz da vida aqui, ó Eu vou falar pra vocês até onde eu olhei, tá? Eu olhei até aqui só Aqui tem o quê? Ah, é pra pular pra ali Beleza, eu entendi Cadê o resto do povo? Gente, tô atrasado, né, gente? Carreta o furacão do Sanf, tá meio desatualizado, ó Aí aqui é um looping Eu só fiz até aqui, hein? Ai, fiz certo Eu nem gostei, né? Por pouco alguém não errou Sabe o que foi o poder da galinha, cara? Eu sempre soube e falei pra vocês A galinha, né? Tem esse poder, cara A galera tá vindo, não Acho que eles tão dormindo, nunca saberemos Vamos subir aqui Ai, meu Deus Devagar, Giovana Aqui, se eu não me engano, a gente tem que pegar velocidade, né? Alguém rabatei em mim, quer ver? Ah, cara Me ajuda Vai, mano Vai Vai Ai, céu Ai Ai, meu Deus do céu Beleza Cheguei aqui Tem até essa proteção elegante, né? Ainda bem, cara Isso eu coloquei muito elegante Vamos ver Uma coisa que eu venho percebendo Geralmente quando tem um assim na frente É porque é o mais facinho da categoria, sabe? Então fica a dica, me mandem coisa que tenha um Então eu vou olhar isso Isso é oito, seis, nove Eu não faço negocia Vamos lá, cara Vamos passar isso aqui Ó Ai Beleza Aqui eu já não sabia, tá? Aqui eu não sei não Porque eu não vi não Nossa, tá travando, mano O que que é a elegância? A gente pula pra ali, né? Eu acho Eu acho que é Vamos ver A galera faz isso aqui, mano Vocês me mandam as coisas que vocês já fizeram, né? Vocês fazem, tipo, em meia Meio minuto Eu ia falar meia hora Ah Eu deixo vocês passarem Porque eu vejo como é, né? E aí repriou aí, cara Hoje o E.T. tá tranquilo Aí ela tá lendo, chato Entendeu? Ó Ai, meu Deus do céu Beleza Não cai em cima de mim, não O Genivaldo Passou direto Imagina se não tivesse aparelho E a galera passando Que deselegância, né, gente? Que deselegância Aqui eu acho que é pra pular Ai Ai, ah, não Ah, não Ah, nossa Eu pensei que ia cair pra fora do prédio Ai Por que eu fiz isso? Nunca saberemos Aqui faz o que, cara? É pra pular pra onde? Ah, pra pular pro outro prédio Vamos lá Deixa eu voltar aqui O cara tá com a câmera na mão Não, amigo Ai, cara Na elegância Vamos lá, cara Segundo amiguinho Segundo a galinha Inspiradora Tem que ser na elegância, né? Não se ofenda, tá, moça? Porque tu tá com a cara de galinha Por isso que eu tô falando galinha Ah, não Ah, não Ai Quem fez besteira aqui? Eu que não fui Eu? Não sei Ai, que é pra fazer o que, mano? Subir aqui, né? Eu tenho que olhar as coisas Porque Senão dá cagada, mano Ó A gente pula pra ali, né? E aí, cara? Vamos lá Ai, meu Deus Ai 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 Para aí Para, mãe Ai, ali pra subir pra ali Beleza Vamos lá, cara Os gringos conversando ali Altas fofocas Nunca saberemos Ah, que Que Ah, que filho da mãe Não Ai Que desligante Ai, cara Eu quase que caía Ah, me ajuda, mano Me ajuda, né? Assim fica difícil Beleza Aquilo ali é troll, cara Cara, eu pensei que era pra passar Ah, mano, me ajuda Até nos facinho, galera Coloca a coisa troll, mano Eu senti que eu tava caindo ali Meu coração começou a disparar Vamos Ai Beleza Fiz aqui Aí faz o que agora? Eu tava nos comentários de vocês, cara Fiquei muito feliz Que a galera nos comentando Nossa Eu dou auto-ginçado nessa série Melhor série do canal Que bom, cara Porque eu Eu não tô avisada Da original Mas Nunca saberemos Ai Ai Ainda bem que eu fui devagarzinho Eu ia passar direto Ia ser muito show Acabou? Meu Deus do céu Tem algo de estranho Acontecendo nesse canal Como que eu fiz isso aqui De primeira Tá que é fácil, né? Mas também É uma ET Então geralmente ETs não tem facilidade De fazer parkour facilmente Ó Esse vídeo A galera vai dizer Nossa, que milagre Eu já tô vendo Hashtag Que milagre ET profissional Ex-noob O que mais que vocês comentam Não gosto desse vídeo Não teve rage Afi, cadê o rage? Por que não teve rage? Afi, coisa fácil Pega mais difícil Afi É Eu faço isso aí Em 10 segundos Afi É O que mais que a galera Comenta sempre? É Não sei Essas coisas assim Sabe? Eu tô vendo esses comentários Eu tô muita risada Cara, quando a galera Comentava A fita é noob Eu fico Mano Você acha que eu não sei? Nunca são maravilhos, né gente? Eu tô contando nada Eu tô contando alguma coisa Imagina Né? Olha Oi Olha, que que é isso, cara? O ET Virou o ET aranha, mano Eu sempre soube que eu tinha Essa habilidade, né? Mas meu pai Me encorajou pra fazer Coisas Né? Que extraterrestres Geralmente faz Pronto Aqui é profissionalismo Tá vendo? Eu sou tão hack Que eu caí da moto Subi na moto Vocês nem viram É muito hack, cara Mas enfim, galera É isso aí Um par cuca Eu tô muito feliz Primeiro vídeo da série Que realmente o ET ficou feliz Que eu não dei o Reginaldo Que eu não fiquei na fosa Eu tô muito feliz, cara Melhor série Obrigado, moço que mandou Eu não lembro quem foi Mas, cara Você tá no meu coração Você é uma pessoa iluminada Tá? A galera que manda coisa pra mim difícil Nunca saberemos, né? Pode rolar um bloco Nunca saberemos É isso, cara Tchau Até o próximo vídeo Uma banha Tchau 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 Tchau